Fala galera, na véspera da Copa do Brasil o Corinthians escreve o lateral esquerdo do Bidu para o jogo contra o São Bernardo nesta quinta-feira. O que vocês acham galera do retorno do Bidu para compor a grande lateral esquerda tão defasada do Corinthians? Deixe nos comentários aí, curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal.